Lembrança Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não forte mais Para acarmar o meu zai Deste dilema de dor Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Depois que ser este amor Lembrança Já imaginaste o que é Distante Quero Querendo junto ficar sem viver Com outra tem que viver Sem amar Enquanto você Lembrança Lembrança não for É esse nosso dilema sem fim Pensando Deste dilema de dor Pai Lembrança não forte mais Para acarmar o meu zai Deste dilema de dor Vai Vai Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Não posso viver assim Devo esquecer este amor Não posso viver assim Devo esquecer este amor Deve esquecer este amor Deve esquecer este amor Deve esquecer este amor Deve esquecer este amor